No canal, eu estou aqui no salão do meu amigo, meu amigo coelho, meu amigo de natação, meu amigo de barbearia E aqui eu vou fazer um tratamento da minha barba aqui, ó Vou fazer uma pigmentação Vou ver como é que vai ficar, eu acho que vai ficar legal E aqui já aproveitar o momento, divulgar o salão, Rabit aqui do meu amigo, aqui na rua 5 É a antiga rua... Não, é a Bilha Lencar A Bilha Lencar, antiga rua 5 Aqui em Manaus, Amazonas, Alvorada 2 Convidar o pessoal que queria cortar o cabelo aqui, ó Aqui é o salão das barbearias Convidar o pessoal que queria fazer o trato, degradê, todo tipo de corte aqui, ó Aqui tem a barbearia Ramos, salão Rabit e a barbearia Ramos 2 Pode vir aí, pessoal, a gente é barbeiro, a gente é da área da beleza Da área que cuida o pessoal aí, dar o trato no cabelo E eu vou mostrar esse vídeo aí, colocar no meu canal pra vocês dar uma curtida aí Ver como é que vai ficar o trato, se vocês vão gostar aqui dessa pigmentação na barba Eu tenho um pouco a barba e eu vou fazer um tratamento com o cara que é especialista na área Espero que vocês gostem desse momento de pandemia A gente também tem que cuidar da nossa beleza, né? Saúde e beleza, né? Autoestima Autoestima, né? Vamos, já já eu vou mostrar pra vocês aí o resultado final Dessa técnica que eu vou fazer aqui com o meu amigo Barba todo dia, moço Já, pessoal, nós vamos pra parte de pigmentação aqui, ó É, qual é o produto que tu usa pra fazer a pigmentação, né, cuida? Tinta da Matiston 5.0, pra ficar natural E mais o quê? 5.0, castanho claro Só isso mesmo, e era oxigenado, né? É Homem ser vaidoso é isso aí, pessoal O cara tem que se cuidar, né? A gente consegue pegar um grande aqui, hein? Nossa! Entrou! Entrou, joga pro meio Vou mostrando passo a passo aí Depois eu vou mostrar a reta final, como ficou o resultado, a conclusão A gente tem que ver como é que tá na roda Agora, pessoal, eu tô esperando aqui, ó Secar, ó E você, se quiser passar... Usei, ó Usei esse Maxiton 5.0 Eu ia passar aqui, ó Pra fazer a pigmentação e depois esperar Vou ver como é que vai ficar o resultado Vou mostrar pra vocês aí Como é que vai ficar o resultado Isso vai ficar bacana Se vocês vão gostar Comenta aí, pessoal Vocês aí, pessoal aí Homem aí Que gosta de pintar também Mulher, que gosta de pintar o cabelo Qual é a tinta que vocês geralmente usam Eu uso pra esse meu aqui Eu uso o 5.0 Da Maxiton Tá aí, pessoal Mostrando o resultado final aí, ó Ficou bem natural Foi o Maxiton 5.0 Não ficou muito preto não Porque eu não queria ficar muito pretinho não Porque a minha barba já é ralo Tá aí Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se eu não pegar a batida dele Acione o sininho Puxa pra cima e dá um like, hein Olha o meu amigo falando Valeu, pessoal Tchau, ei E aí Eu uso o nato Então Obrigado.